Faltam 13 dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia. O jogo contra a Suíça acontece daqui a dois domingos. E neste mês de junho, há 60 anos, o Brasil mostrava pela primeira vez o poder do seu futebol para o mundo, conquistando a Copa do Mundo na Suécia. Unimed Guaxupé. Cuidar de você. Esse é o plano. Ao levantar a taça Jules Rimet, Bellini fez mais do que eternizar um gesto. A Copa do Mundo de 1958 foi um marco para o futebol brasileiro. O título de 1958 acaba com aquele complexo de vira-latas que foi criado pelo Nelson Rodrigues, que o Brasil não conseguia vencer a Copa do Mundo, não conseguia superar seus adversários e nem fazer valer o favoritismo. O maior campeão de Copas da história precisou de seis edições para conquistar a primeira. Em 1950, jogando em casa, o Brasil teve a chance de se sagrar campeão. Mas o Maracanã ficou marcado durante anos por uma tragédia. O Brasil já tinha feito grandes campanhas em Copas do Mundo antes de 1958, antes do título. 20 anos antes, na França, em 1938, na última Copa antes da Segunda Guerra, o Brasil foi o terceiro colocado, caiu apenas na semifinal para campeã Itália e, além disso, revelou o Leônidas da Silva, o diamante negro que é o primeiro grande ídolo internacional do futebol brasileiro. Depois, na primeira Copa pós-guerra, que é a de 50 e realizada no Brasil, acontece a tragédia do Maracanãzo e a gente pode tratar como tragédia e não tem comparação com o 7x1, com coisas bem diferentes. 50 é tragédia, o 7x1 foi um vexame. As experiências passadas serviram para estruturar um trabalho diferente. Houve mais organização com Paulo Machado de Carvalho à frente da delegação. O Marechal da Vitória contou com uma equipe de ouro. Entre os convocados estavam Garrincha, Newton Santos, Djalma Santos, Zito, Pepe, Vavá e Pelé, com apenas 17 anos. Nessa Copa, ele foi chamado pelos franceses de rei do futebol. 60 anos se passaram desde a primeira conquista. Foi a seleção que abriu os olhos do mundo para o país do futebol. Um espelho para as gerações que estavam por vir. Um time muito forte e que conseguiu ir superando os adversários e na reta final sobrou. Goleando na semifinal, goleando na final e realmente aí o futebol brasileiro conquista seu espaço de destaque a partir desse título de 58 e inicia-se aí a maior era da história da seleção brasileira, sem dúvida nenhuma. Bom, ainda falando sobre futebol, neste domingo o Brasil faz seu primeiro amistoso preparativo para a Copa do Mundo. Joga às 11 da manhã em Liverpool, na Inglaterra, contra a Croácia. O craque Neymar começa a partida no banco de reservas.